O vídeo gravado pela vítima mostra o homem bastante alterado e com um pedaço de madeira na mão. Ele ameaça a mulher o tempo todo, inclusive parte para a agressão. Promotora, vou te mandar esse vídeo aí, senhora não vai ficar tudo aqui. O resultado dessa violência foi um braço quebrado. Essa não é a primeira vez que a Vanessa é agredida. A Vanessa mora nessa casa simples, a gente vê que não tem nenhum tipo de segurança aqui na região sul de Anápolis. A gente percebe que o portão é frágil, a casa não tem cerca elétrica e ela está com medo, porque bem nesse ponto aqui começou a ser agredida pelo companheiro. Ô Vanessa, você chegou a ser casada com ele, o relacionamento durou quanto tempo? Porque ela já chegou a pedir uma medida protetiva antes dele atacar você pela última vez. Sim, eu fui casada com ele 11 anos, aí a gente separou por agressão. Ele já foi até preso por descumprimento de medida e ficamos três anos separados. Aí, nesse três anos, ele me procurou, falou que estava mudado, estava arrependido, estava indo para a igreja. E eu, burra, aceitei. A minha mão aqui é toda costurada, dele cortar com caco de vidro. Tenho duas lesões, que eu tenho até tomografia ali, dele me enforcar. Tenho enxaqueca crônica de uma paulada que ele me deu. Era muito pior. Dessa vez, o ex-companheiro chegou a estragar a casa simples onde ela mora. Pois é, e a gente vai até mostrar a casa aqui da Vanessa. Esse aqui é um quarto, tá vendo só? Já não tem a porta mais, porque a porta, ela foi arrancada. Aqui tem um sinal de onde ficava, então, a dobradiça que segura a porta. E não tem segurança nenhuma, porque a porta, mostra o que pra gente, Douglas, por gentileza, olha aonde a porta está. A família está vivendo sem nenhuma segurança. A Vanessa tem seis filhos, dois já são casados e quatro moram com ela. A filha mais nova tem apenas quatro meses de idade. Como que fica a sua situação agora, Vanessa, diante dessa insegurança e em saber que o suspeito, o agressor, está solto? Eu fico com medo, né? Porque ele já foi preso descumprindo uma medida. A Delegacia de Proteção à Mulher, a Deandia, Nápoles, informou que está investigando o caso, que está em diligências pela cidade, à procura do suspeito, já que ele até agora não foi localizado pela polícia. E segundo a polícia, ele já tem algumas passagens aí por agressão, violência doméstica, tem medida protetiva. E agora, como que fica essa situação? Ele prometeu que vai voltar. Você continua com medo? Eu fico com medo, porque ele falou bem aqui, antes de eu filmar, ele falou assim, eu não tive intenção de quebrar seu braço, mas da próxima vez eu vou quebrar seu pescoço, porque aí eu já te mato logo. E mais um caso de violência doméstica foi registrado em Anápolis nesta terça-feira. A polícia foi acionada por causa de agressão contra outra mulher. Segundo a vítima, o homem teria entrado na casa dela e colocado fogo em roupas e objetos pessoais. Na sequência, o suspeito fugiu, mas foi localizado e preso pela PM. Como vítima e suspeito estavam com lesões, ambos passaram por exame de corpo de delito. Para as vítimas, os casos de violência contra a mulher estão aumentando. E elas, reféns da violência, ficam cada vez com mais medo. Eu quero justiça, eu quero justiça. Principalmente porque mesmo a família dele vendo aquele vídeo, eles acreditam que ele é inocente.